internet turbo como assim vou explicar aqui para você o primeiro lugar mostrar aqui para você todos os comandos né que foram usados nesse arquivo regedit caso você não queira usar o arquivo regedit você pode pegar e fazer o mesmo caminho aqui e fazer a mesma coisa tá rapaziada tava um dia tendo um problema com ping no free fire e eu jogo emulador e aí resolvi dar uma estudada sobre como aumentar a velocidade da internet e aqui você vê que foi criado quatro arquivos regedit cada um deles tem um destino então se você for ler aqui nesse guia aqui no bloco de notas que eu fiz para vocês fiz o regedit fiz esse guia aqui tô lembrando vocês que usam o IPv e não quiser perder o IPv por conta disso por conta desses comandos aqui ele desativa o IPv você não consegue nem mais usar o IPv então você cria um ponto de restauração para restaurar o PC né mas aí no caso eu queria tanto usar então eu troquei o IPv por virtualbox entendeu particularmente você tem uma preferência por IPv né para fazer máquina virtual aí nesse caso você descarta tá certo no caso aqui eu tô usando virtualbox porque virtualbox suprime a necessidade de estar testando as ISO tá mas com relação a esse tipo de regedit aqui esse tipo de configuração que foi feito na minha rede no trânsito da internet a minha internet não 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 é recomendável você usar caso você queira continuar usando o IPv né que é aquelas máquina virtual criada dentro do da ferramenta da indus né mas se você não usa então se você não usa você usa virtualbox para testar a testar isso então tá de boa entendeu então aqui não me serve aqui o caminho que você vai colocar HQ local machine e você faz o mesmo caminho tá certo rapaziada mesmo caminho regedit aqui local machine tá aí você faz o mesmo caminho e aí você vê aqui HQ local machine eu tava dando uma forçada aqui rapaziada aí para quem nunca mexeu com isso você faz o mesmo caminho tá certo aqui local machine vai tá assim certo vai tá bem assim tá assim esses cinco vai HQ local machine você olha lá no bloco de notas depois você vai para corrente corrente usa service e tcp e aí você vai ver no caminho aqui o que é feita a corrente contra o sete né que a gente vai agora é corrente contra o sete né não tá aqui é a gente vai e corrente contra o sete e aí depois você vai pegar aquele local insistem né insistem corrente contra o sete tá assistem eu já tava mexendo aqui corrente contra o sete insista você vai procurar corrente contra o sete e depois você vai em serviço se não me engano é encontro né aí você vai aqui no corrente contra o sete insista mesmo depois vai ter cpip tá então aqui que tá muita das coisas aí que pode tá melhorando o trânsito da sua internet aí tá a gente contra o sete cp aí ele fala para ir parâmetros aqui parâmetros nós tem outro caminho aqui ó parâmetros né não tem muita coisa que eu fiz isso aqui tem mais de mais dois anos muita coisa que eu não lembro tá e aí você fala aqui ó corrente do trânsito contra o sete 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 cpt parâmetros assim aí aqui parâmetros e você vai minha aqui ele já passa para você criar as chaves né aqui ó e você vai você ver como é que é a atenção aqui é muito importante aqui tá vendo então se você não quiser ter esse trabalho de você ficar aqui e no local por local né como eu tô fazendo aqui ó e tô indo local por local fazendo a procedimento até um aqui ó tá vendo é ver que até eu tô meio esquecido né de faz tempo que eu não mexo nisso aqui né então aí você vem aqui ó pessoal clica em sim tcpip intimizado aí você vem aqui clica nele e ele vai mas se você tiver dúvida se você não tiver certeza você segue aqui e seguir aqui do do bloco de nota se você tiver mais dúvida você vem aqui ele quem editar e você vai olhando aí tá e foi feito que foi alterado tá é isso galera o vídeo de hoje é isso explicar detalhadamente o que é esse regedite que eu chamo de internet turbo e mais uma recomendação você quiser fazer é ver aqui nessa janelinha aqui na na acesso à internet aqui na na sua rede aqui nessa nesse monitor vai abrir a configuração de rede gente tô um pouquinho respirado alterações alterar opções de adaptador aí você vê aqui vai aparecer o seu wi-fi ou internet cabo que você usa você vem aqui propriedade você vai configurar você vai avançado aí você vai velocidade duplex aqui né velocidade na prioridade acho que a prioridade não moço acho que não não é isso não é velocidade duplex isso mesmo velocidade e duplex aí você vê como o meu já tá né e o giga tá porque eu uso mais de 100 megabytes tá vai tá assim ó oi um giga da ok depois abre de novo com propriedade da computador esquerdo propriedade aí você vem aqui o protocolo IPv só 4 e cp ipv4 quer dizer né tá do escritor direito aqui deixa como tá e aqui deixa como tá bom e aqui você coloca servidor deles preferencial aí tem 8888888888 4 esse aqui é do 44 você quer da Google né tendência da Google ou você pode usar um software aqui do canal de DNS que você pode tá alterando pode encontrar o melhor valor dinheiro de DNS tá eu vou lembrar de um vou deixar na recomendação dos vídeos e é esse o nosso vídeo galera e as dúvidas deixei no comentário eu creio que não vai ter mais dúvidas use aí fala o que que aconteceu se não serviu para você então pessoal faz esse aqui ó você vem aqui no computador e este computador você clica com o botão esquerdo mais vai propriedade você vai em configuração configurações avançada do sistema você vai em proteção do sistema e você cria e coloca o nome proteção qualquer nome tá proteção e você cria um nome aí que você quiser criar né vou colocar uma aqui simbólico tá você cria aí e você cria um ponto de restauração você coloca o nome e cria um ponto de restauração isso que eu quis dizer e aí já tá criado o ponto de restauração feito isso você clica em restauração do sistema você você avança e você escolhe esse daqui que foi criado agora tá e você vai avançar e vai começar a restauração e seu PC vai reiniciar e vai voltar a ser o que era antes de você colocar regedito e aí